Ou até mesmo você que recebe aí auxílio-doença e de repente aí é chamado, por exemplo, uma revisão e o resultado não sai e você fica aguardando e aparece lá a consulta no meu INSS que está em análise, fica em análise e não sai disso e você precisando de uma resposta, né? Principalmente aqueles que fizeram o primeiro pedido, né? Que tem que aguardar perícia, tem que reunir toda uma documentação, né? É mais difícil, né? Porque quem já está recebendo benefício já teve que fazer tudo isso, né? Já teve que reunir uma documentação atualizada, já enviou para o INSS. Agora quem está fazendo o primeiro pedido está cheio de dúvidas, chega no INSS, não sabe o que é o portal, não sabe como enviar documento, não sabe o que acontece e de repente se depara com um problema desse. E o INSS sempre tem prazos, né? A gente sempre fala. Prazos aí, por exemplo, para negar ou conceder um benefício é de 30 dias. Ele pode prorrogar por mais 30, mas ele deve ter uma justificativa muito forte e muito boa pra isso, né? Aí o INSS alega muitas vezes que negou o benefício, por quê? Eles podem ter relação com a documentação incompleta. Olha o que a gente sempre fala, tá? Reprovação na perícia médica, erro de análise do próprio INSS, ou o fato do segurado não ter direito ao benefício. Todo mundo sabe que pra ter direito ao benefício você precisa preencher alguns requisitos no INSS, né? Como eu sempre falo, não é uma casa de caridade, porque senão daria o benefício pra qualquer pessoa. Você tem que estar contribuído com o regime geral de previdência e você tem que ter no mínimo aí 12 meses, né, de contribuição pago, exceto pra algumas doenças. Se você tiver dúvidas, nós temos vídeos aqui no canal, falamos até de doenças que aposentam no INSS. Mas esses são os motivos que o INSS alega. Assim, o INSS pode encontrar erros, irregularidade, falta de documento. Sendo assim, você deve levar documentos específicos que está faltando. No entanto, você não precisa necessariamente apresentar essa documentação de forma presencial. Tá falando aqui que tem o portal meu INSS, que é um caminho que você, dentro da sala da sua casa, você envia a documentação, desde que ela esteja digitalizada, tá? O prazo pro INSS que tem pra analisar um benefício, segundo a lei de processo 9.784, de 1999, como nós falamos, é 30 dias após o protocolo do pedido do benefício. Ele deve conceder ou negar esse requerimento. Nós sabemos que não é bem assim, tá? Quando o INSS abre exigência, agora nós vamos entrar num assunto muito importante, que mostra por que o seu benefício não sai de análise. O cumprimento de exigência ocorre quando, durante a análise de requerimento, são identificadas pendências documentais que precisam ser sanadas. Ou seja, nada mais é do que um pedido de complementação de documentos ou informação. Olha aí. E nós estamos tendo aí perícias agora documentais, né? Você nem fica sabendo. Você que está recebendo benefício, tem lá o robozinho fazendo uma perícia nos seus documentos. De repente, achou uma falta de informação ou documento com algum erro, pronto. Já é motivo de abrir a exigência. Aí, comunica a você que o benefício está em análise, né? E você não sabe o que fazer, entra no portal meu INSS, clica lá em cumprimento de exigência num ícone. Se você ainda não tem o cadastro no portal, é muito fácil. Nós temos vídeo aqui no canal que eu explico direitinho como você deve fazer, tá? Quanto tempo o INSS leva para analisar essa documentação? Lembrando sempre, né? Que são diferentes os prazos para benefício. Por exemplo, aposentadoria por invalidez, 45 dias. Aposentadorias comuns, né? Idade, contribuição, 90 dias. Benefício de prestação continuada, 90 dias. BPC, né? Que é o benefício para deficiente, também é 90 dias. Auxílio maternidade, 30 dias. E auxílio doença, 45 dias, tá? Quando o INSS diz que consta divergência de dados cadastrais, o que quer dizer isso, né? Ele está apresentando a mensagem que os seus dados cadastrais estão diferentes da data das bases, né? Que estão cadastradas no governo federal. Olha aí, ó. O cruzamento que eles fazem, né? Inclusive, é a prova de vida, né? Já saiu aí, não vai ser necessário você fazer a prova de vida. Eles vão usar cruzamentos de dados. Aí, por exemplo, no INSS está constando uma numeração de uma documentação. Só que chega no cruzamento de dados do governo, tem um outro número de documentos. Já é motivo para abrir uma exigência ou mesmo até suspender o seu benefício, tá? Documentos que devem levar, né? Para apresentar quando tem o cumprimento de exigência no INSS. A carteira profissional, o extrato de fundo de garantia, atestados médicos, né? Para a aposentadoria, o tempo de especial, né? Se você tem tudo isso através do aplicativo meio INSS. Agora, o que vem depois da exigência? Bom, o cumprimento de exigência concluído, o INSS prossegue a análise do requerimento. O que quer dizer concluído? Você entregou a documentação ou deu a informação que estava faltando. Isso indica que o processo está em fase final de avaliação, aguardando a decisão da concessão ou não do benefício solicitado, tá? O tempo que fica em análise, esses 30 dias, é diferente, por exemplo, para processos que envolvem salário e maternidade, pensão por morte, tá? E o auxílio-doença, que aí passa a ser 60 dias. Quem analisa os requerimentos do INSS? O órgão responsável pela análise é a CEAB, né, pessoal? Ninguém nem ouve falar, né? Foi criado aí para ajeitar, fazer mais rápido essa análise de documentação desde 2019, tá? É um reconhecimento de direito, objetivo de agilizar as análises. Hoje você nem ouve falar mais sobre isso. Por quê? Não dá conta, tá? Está desestruturado, né? O que acontece se você não cumprir a exigência? Quem não juntar documentação da exigência, terá o seu benefício negado ou arquivado. Quem der a entrada no requerimento do benefício perante ao INSS, seja apodentadoria, pensão por morte, auxílio-doença e demais, deve ficar sempre atento aos casos de exigência. Eu sempre falo isso, pessoal. O ícone dentro do portal meu INSS cumprimento de exigência. Cada duas semanas, cada uma semana ou uma vez por mês, verifica, aproveita essa ferramenta, porque ela pode evitar muito problema para você, tá? O prazo para análise da exigência, até, de maneira geral, também é 30 dias corridos após a notificação. Então, você tem prazo aí também, tá? Para entregar a documentação o mais rápido possível. Mas há a possibilidade de prorrogar por mais 30 dias, tá? Após solicitar a prorrogação, o INSS avalia e determina se é possível ou não um prazo maior. Após o cumprimento de exigência, nós já falamos quando é concluído, para você saber o motivo de uma suspensão do benefício, é aquele negócio, né? Se houve alguma irregularidade e você precisa pedir a reativação, você também vai fazer pelo portal meu INSS, né? Isso costuma, significa que o INSS costuma analisar benefícios e monitorar as suas mudanças. Portanto, mesmo depois de conceder, ele pode deixar de pagar o benefício por causa de algum motivo. Se acontecer, entre no portal meu INSS e faça a consulta. Está em análise, você pode trabalhar se o seu pedido de benefício está em análise? Hoje pode, tá, pessoal? Enquanto você aguarda a perícia. Mas você deve comunicar ao INSS pedindo aí a autorização para você poder trabalhar enquanto está aguardando a perícia, tá? Análise demora tanto por diversos motivos, né? O INSS vira tentando explicar falta de servidores para analisar requerimento, tecnologias que não são tão eficientes. Isso a gente sabe, né? Então, ele sempre tem uma desculpinha, né? Você que não tem desculpa, né? Quando você recebe seu pagamento, já vem lá descontado. A porcentagem, né? De 11%, se eu não me engano, para cair para o INSS. E ninguém perguntou para você se você quer ou não, né? Vão lá e... Quanto tempo demora para você atualizar os dados do INSS? A lei diz que o prazo é de 30 dias. Uma resposta do pedido de benefício ou de revisão, tá? O INSS não cumpre o prazo limite, né? Causando demora excessiva do retorno do solicitante. Como faço para ver se o benefício foi bloqueado, né? Bom, você deve entrar no portal meu INSS, escrever lá, né? A mensagem, benefício bloqueado por concessão. Nesse caso, será necessário aguardar uns 90 dias da data da concessão para então realizar o desbloqueio e contratação de empréstimo consignado, se você tiver direito. Agora, na justiça, né? Quando acontece esse tipo de coisa que você não consegue resolver no INSS, a única alternativa é correr para a justiça. A justiça, depois que o processo for ganho por você favorável, depois de uns dois anos sofrendo, né? Fazendo perícia judicial, aguardando fase de processo e tal, você vai ter aí 30 dias, se você ganhou o processo, há 45 dias já para começar a receber. É 30 dias para a implantação, mais 15 para começar a pagar, tá? Então, 45 dias no prazo total aí na justiça, tá? O INSS te envia uma carta de concessão, quando você consegue um benefício. A justiça, ela também te envia uma carta dizendo se você ganhou ou perdeu o processo, tá? Tem isso aí também. Então, a carta de concessão, tanto da justiça como do INSS, são documentos importantes, porque vão ter informações ali. Se você ganhou o processo, os cálculos que foram utilizados, que banco está depositado o dinheiro, qual é o valor, a partir de quando você pode retirar, são todas informações importantíssimas, tá? Quando o INSS não cumpre decisão judicial, por exemplo, num caso desse de implantação de benefícios, você pode fazer uma reclamação junto aos órgãos de controle, tá? No caso aí da decisão judicial, é possível você recorrer ao Ministério Público Federal, tá? Esses órgãos têm atribuição de investigar e tomar providência diante de irregularidades cometidas, tá? Tanto no INSS como na justiça. A chance de ganhar um processo, pessoal, é aquilo, né? Se você apresentar elementos que comprovem realmente e você está incapacitado, sem condições de trabalho, a paciência, né, para suportar o tempo que leva ao processo judicial, é... você tem grandes chances, né? Apesar que uma pesquisa da própria justiça diz que 35% dos processos que entram, por exemplo, com incapacidade, são favoráveis ao segurado. O restante é o INSS, tá? Então, a justiça também não é nada garantido. O negócio é o seguinte, para você pagar, você não tem nem o que reclamar, já vem descontado, que nem eu falei. Ninguém pergunta para você se você quer ou não. Agora, para você conseguir um benefício, meu amigo, é recurso de INSS, é recurso da justiça, é prazo, é tempo, é documentação, é exigência, é tudo que você imaginar e um pouquinho mais, né? E seria um direito seu, né? Porque quem sustenta o INSS somos todos nós. Quem paga o salário dos funcionários do INSS somos todos nós, né? E respeito, muito difícil. Mas vamos continuar seguindo em frente, né, pessoal? Acreditando que um dia tudo isso vai mudar. Meu amigo e minha amiga, se chegaram aqui pela primeira vez, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tenha tirado dúvidas, conhecimento tenha sido importante. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar, dar like no vídeo, tudo isso nos incentiva aí no nosso trabalho, tá? E você vai receber diariamente a notificação de novos conteúdos que podem te ajudar demais. Meu amigo e minha amiga, que estão sempre comigo, muitos desde o início do canal, eu não canso de agradecer, muito obrigado. que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, um paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, amor, festa. Ninguém vive também só de arrastar corrente, né, pessoal? Então é isso aí, tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.